Esse é o almoço fitness, frango, tá gente, na e-fryer e batata doce, apenas. O almoço de hoje bem leve e saudável. A pessoa não veio semana passada, mas hoje veio pra cuidar do glúteo, porque carnaval tá aí. E agora falta exatamente 30 dias pro carnaval. Ai, coração vai a mil. Sulite, querida, mas eu tenho sim, tá? Toda mulher tem sulite, tá? Estamos tentando abaixar o meu percentual de gordura aí, né? Mas sempre aparece uma, quando você samba, quando você anda. Então vamos deixar tudo bonitinho, durinho. O que eu falei pra vocês que eu ia dar mais uma focada, tanto em alimentação quanto academia e estética, que ajuda muito. E a gente tá cuidando, ó, das minhas celulites pra não ter nada, não ter nada. Porque vocês acham que eu não tenho segredo lugar pra arrasar nesse carnaval. Vai comer na minha mão, se se prepara. Toma vacilão, vai comer na minha mão, vai comer na minha mão, se se prepara. Toma vacilão, vai comer na minha mão, vai comer na minha mão, se se prepara. Eu sou bem malvada, vou jogar na sua cara o que você fez comigo, vou... Vou ser sincero com você Acho que pra mim está teu Faz um tempinho que não sou seu Até cama percebeu que eu sei hoje mais E o seu tanto e não traz Não adianta poder ver com você Essa nova da Marília Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto E nem se importa mais saber o que eu sinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto E nem se importa mais saber onde eu sei Espero nenhum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não acaba não, mudão. Não tem pra bater Marília Mendonça. É 24 horas por dia ouvindo a pessoa. Olha o jeito que a pessoa tá aqui. Prepara que eu já tô me preparando, enquanto cê tá indo eu tô volando. Olha, velho. Vai deixando a gente pra outra hora, vai deixando a gente pra outra hora, vai deixando a gente pra outra hora. Quando eu tiver jogada a gente pra outra hora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, vai deixando a gente pra outra hora, vai deixando a gente pra outra hora. O segundo passo é o segundo passo é se arrepender. Eu quero ir a gente pra outra hora. Eu quero o segundo passo é se o que dói, eu voo esse em você. Eu quero... E aí, olha o Gabriel do Borel aí Sai com o Borel dentro de mim, tu vai ver Não, tá tranquilo E aí Já te vi no BBB, vamos lá Solta o Borel Pé pra frente Certo Vai Pé pra frente Pé pra frente Pé pra frente Pé pra frente Pé pra frente